Sonhando acordada, vejo estrelas E estou caindo numa nuvem sem fim Onde vou parar? De noite no meu quarto, penso em tudo O que acontece é minha volta E dentro de mim E agora eu quero mergulhar no mar Conhecer outro lugar E a cidade em movimento me chamar E quando amanhecer Fechar meus olhos e lembrar quem sou Como a vida é simples sem você Como a vida é simples sem você Como a vida é simples sem você E agora eu quero mergulhar no mar Conhecer outro lugar E a cidade em movimento me chamar E quando amanhecer Fechar meus olhos e lembrar quem sou Como a vida é simples sem você 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 Eu quero mergulhar no mar